Minha gaita Para que fique sabendo O jeito da gaita ré Tinha o sonho e a velha mestra Trabalhando na colmeia Tinha o sonho e a velha mestra Trabalhando na colmeia Tinha dezenove tecla e oito Baixo de botão Um torniquetido lá Pra diminuir o assoprão Um torniquetido lá Pra diminuir o assoprão Chorava numa maneira Como só ela chorava Se a moça fosse solteira Por Deus que me namorava Se a moça fosse solteira Por Deus que me namorava Quando eu me chamo Ela tô na mente E o meio da sala Mostrando furos e ron E alguns buracos de bal Mostrando furos e ron E alguns buracos de bal As teclas da gaita ré Não precisava pulir Tinha cheiro de rancho Já começava a se abrir Tinha cheiro de rancho Já começava a se abrir Certa vez fui num comércio Lá na cancha do seu tempo Me entregaram nas carreiras Pra roubar minha gaita ré Me entreteram nas carreiras Pra roubar minha gaita ré Poder subir Tocando com esta gaitinha emprestada Lembrando da gaita ré Que há muito me foi roubar Lembrando minha gaita ré Que há muito me foi levar E agora veio cantar Pra esta destinta plateia Pede-se a causa encontrar Devolva minha gaita ré Pede-se a causa encontrar Devolva minha gaita ré Tá chegando agora no baile O Tordilho Negro O Tordilho Negro